Oi pessoal, tudo bem? Finalmente, hoje eu vim trazer a resenha pra vocês do Magic Color, o anti-emborrachamento. Eu tinha prometido pra vocês que eu ia trazer essa resenha desde quando eu gravei o vídeo de comprinhas, acho que já faz uns 3 meses mais ou menos, e tinha pessoas que até ficaram esperando pela resenha, mas como eu falei pra vocês, o anti-emborrachamento da Magic Color, ele é a base de queratina. E tudo que é a base de queratina, a gente não pode usar no cabelo mais do que uma vez a cada 15 dias. Então tem que ser isso, tem que ser a cada 15 dias. Não posso usar toda semana, tá? Então é por isso que eu demorei, porque eu dei esse intervalo de 15 dias, às vezes até de 3 semanas, pra poder usar de novo e pra eu ir testando pra ver, pra poder falar um pouquinho dele pra vocês. Então agora eu já usei ele no meu cabelo 5 vezes, né, contando com essa que eu vou mostrar no vídeo pra vocês. E eu vou falar um pouquinho dele pra vocês então. Só que eu vou falar dele, gente, porque esse daqui ele é um anti-emborrachamento, tá? Ele pode ser usado antes de uma química ou depois de uma química. Antes é pra prevenir que ele cause danos, danos maiores no cabelo. E depois é pra ele recuperar o cabelo, né, pra ele recuperar o cabelo. Tá? Não me esqueça. Então eu vou falar pra vocês sobre a parte de recuperação, porque eu não usei esse produtinho aqui antes de fazer a descoloração no meu cabelo, tá? Eu comprei ele depois e eu comecei a usar ele depois que eu fiz a descoloração no meu cabelo. Então eu usei ele mais como uma... é pra recuperar mesmo, mas pra me ajudar a poder recuperar as pontas e as partes elásticas do meu cabelo, tá? Então a embalagem dele é de 250ml, ó, é assim. A tampinha, ó, ela é de apertar aqui, ó. Daí abre e aqui fecha, tá? O líquido tem um cheiro bem suave, não é nada enjoativo e ele é amarelinho, tá? É, eu mostrei, cheguei a mostrar pra vocês no vídeo mais pra frente, vocês vão ver a corzinha dele, é amarelinho. Então ele tem 250ml e tá escrito assim, que ele é um reestruturador capilar pré e pós-química, faz uma plástica dos fios. Ele foi R$ 76,90, tem o preço aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Tá? 250ml. Então ele não é um produto barato, tá? É, vou falar pra vocês o que que tá escrito aqui e depois eu falo pra vocês, eu mostro pra vocês como é que usa ele. Então aqui, ó, anti-emborrachamento. O exclusivo sistema anti-emborrachamento da Magic Profissional possui queratina e ativos de alta performance que tratam instantaneamente a fibra capilar interna e externamente. A queratina promove excepcional selagem das cutículas e confere uma perfeita reconstrução interna envolvendo os fios como um filme protetor, amenizando a agressão dos processos químicos em geral e recuperando a fibra capilar através de uma excelente plástica dos fios. Tá? Então aqui tem um modo de usar e eu vou mostrar pra vocês então agora como que eu uso ele no meu cabelo, que é seguindo as instruções que estão aqui na embalagem, tá? Eu sigo essas mesmas instruções. Eu vou mostrar então pra vocês como é que eu faço, mostrar eu aplicando e daqui a pouco eu volto, tô terminando de falar pra vocês, tá? Então pessoal, vamos lá pra aplicação, tá? O modo de usar dele, você tem que estar com o cabelo lavado com o shampoo. Eu utilizei o shampoo anti-resíduos, mas não tem, pode ser qualquer shampoo, tá? E você vai aplicar ele então, vai enxaguar o shampoo, o cabelo molhado igual eu tô aqui. Você vai aplicar ele em quantidade suficiente pra você conseguir enluvar todos os fios. E você vai aguardar de 5 a 10 minutos, tá? Eu vou aguardar 10 minutos com ele no meu cabelo e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Antes eu queria ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês o meu cabelo, tá gente? Eu penteei ele, tá? Eu não aconselho você que tem cabelo que embaraça a pentear ele molhado, principalmente só lavado com o shampoo, porque vai arrebentar, tá? O meu eu penteei porque ele não embaraça, tá? Por isso que eu penteei. Mas eu queria ver se eu consigo mostrar pra vocês alguns fios no meu cabelo, como é que eles estão. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó, tá vendo? Até quebrou, ó, de elástico. Vamos ver a franja aqui. Ó. Ó, até quebrou, ó. Será que dá pra ver, gente? Se eu puxar forte, ela vai quebrar, ó. Mas tá assim, ó. Tá vendo? Então, assim, só que meu cabelo não tá todo assim. São algumas partes que ficaram, né? Tem a parte da franja, a parte de trás, aqui umas partes que ficaram desse jeito. É, eu já utilizei quatro vezes no meu cabelo, essa é a quinta vez que eu vou usar. Ele rende bem, como vocês podem ver aqui, ainda tem isso, tá? Ele vem cheio, eu utilizei esse tanto. E então, eu vou pôr, aplicar no meu cabelo aqui junto com vocês. Daí eu vou guardar dez minutinhos, tá? E daí eu vou enxaguar, vou passar meu creme de hidratação e depois eu volto pra mostrar pra vocês se as partes elásticas ainda estão tão elásticas ou se melhorou o aspecto, tá? Pra vocês conseguirem ver mais já o resultado mesmo, não só eu falando, tá, gente? Então, vamos com a aplicação. Ó, a embalagenzinha aqui, ó, é assim. Você aperta aqui, ó, ele abre. Tá? Ó. Coloquei uma potinha na mão, ele é amarelinho, tá vendo a cor? O cheiro é um cheirinho bem suave, eu acho um cheirinho gostosinho até. E pronto, gente. Agora eu vou... Já espalhei todo o meu cabelo, já dei uma enlutada nele também. Agora eu vou aguardar dez minutinhos, tá? O tempo que eu mostrei pra vocês é de cinco a dez. Você escolhe o que você prefere, se você prefere deixar cinco ou dez. Também depende de como que tá seu cabelo, tá? Para cabelos que estão muito elásticos, aquele grau que eu falei pra você que parece com o cabelo mastigado, que encolhe, você pode fazer isso aqui, ficar dez minutos, enxágua e faz mais uma vez, repete o processo. Aí depois você, né, põe a máscara de hidratação e enxágua o final. Eu vou aguardar dez minutos, como eu falei, vou enxáguar, vou colocar uma máscara de hidratação que eu tenho aqui em casa, pode ser qualquer uma. Vou passar meu cabelo, vou enxáguar e depois com o cabelo ainda molhado, eu vou vir mostrar pra vocês então o como que ele tá, se deu uma melhorada ou não, tá? Então é isso, pessoal. Eu já enxaguei o cabelo, tá? Enxaguei o produto que tava no cabelo do anti-emborrachamento. Depois que eu enxaguei, apliquei uma máscara que eu tinha lá no meu banheiro. Fiquei o tempinho que eu ficava tomando banho, que o tempo que eu deixei a máscara agir, enxaguei e vim aqui mostrar pra vocês então meu cabelo ainda molhado, tá? Pra gente ver a partezinha que eu tinha mostrado pra vocês da franja. E ver a parte do meu cabelo pra ver se deu alguma diferença, né? Aqui, ó, tá a minha franja. Tá? Vamos ver. Ó, gente, tá vendo? Ele ainda tá elástico. Representa que ele deu uma melhorada, mas me parece que foi pouca coisa. Ó, tem uns fios aqui, ó. Tá vendo que tão mais firmes, ó? Deixa eu pegar um fio escuro pra vocês verem. Ó, fio que não tem descolorante, tá, gente? Ó, como ele não estica. Ó. Ao contrário do fio que tá descolorido, ó. Se eu pegar aqui, ó. Dá pra ver? Ó. Então, pessoal, vocês viram como ele é bem simples de aplicar. É... Vocês viram a coisinha dele que eu mostrei? Vocês viram, né? Eu aplicando. E vocês também viram o meu cabelo molhado como é que tá. Como eu falei, né? Como vocês viram, o meu cabelo, ele não fica elástico, tipo, completamente. Porque eu sei que tem níveis, né, de cabelo elástico e tem aquele que fica completamente, assim, elástico. Quando ele seca, ele fica encolhido até. Ele fica, tipo, com aquele cabelinho mastigado. É... Porque tá num grau de agressão muito grande do fio do cabelo. Né? No meu caso, ele fica elástico. Já faz três escolorações que o meu cabelo vem ficando elástico. Mas ele fica elástico só quando ele tá molhado. Que eu percebo, né? Que é como eu vou dizer pra vocês que eu puxo, né? E consigo ver que tá elástico. Mas na hora que seca, ele não fica. Vocês podem ver. Ele não fica com a aparência que ele tá no cabelo elástico. Eu, inclusive, tô com o cabelo que parece que é um pouco mais escuro nesse vídeo. Porque eu passei o Magic Color, né? Ou o Magic Color Power no meu cabelo pra desamarilar. E ele acaba sempre escurecendo um pouco o meu cabelo. Eu sempre gosto mais uma lavagem depois que eu faço. Que eu gosto mais da cor que ele fica. Mas voltando ao assunto, então, sobre o antieborrachamento. É... Eu, como eu falei pra vocês, então, eu vou falar dele como recuperação de fios. Eu ainda não usei ele antes de fazer uma química. Quando eu for fazer a próxima descoloração, que ainda vai demorar um pouco, provavelmente em dezembro que eu vou fazer, eu vou gravar pra vocês se ele agrediu menos o meu cabelo usando ele antes de fazer, né? Tratando antes se agrediu menos. Eu volto contar pra vocês, tá? Mas, então, é... Em relação à recuperação, eu não sei se vocês conseguiram perceber que o meu cabelo deu pouca diferença na parte de elasticidade. Desde que eu comecei a usar ele, né? Como eu falei, eu já usei cinco vezes. Eu achei que ele melhorou, sim, o meu cabelo. Mas ele melhorou, assim, nada extraordinariamente, sabe? Porque pelo que tá escrito aqui, fala que recupera instantaneamente, não sei o que, da fibra, blá, 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 blá. Eu, na minha opinião, eu achei que ele ajudou o meu cabelo. Porque sempre quando eu faço a descoloração, nos primeiros, sempre o primeiro mês, assim, é o que o cabelo tá mais, assim, com aquela aparência feia, sabe? Que ele fica mais ressecado, com as pontinhas mais, né, tipo, parece mais pinguinha, assim. E o meu cabelo tava assim no começo. Depois que eu comecei a usar esse produto aqui da Magic Profissional, né? O antemborrachamento. Portanto, ele melhorou. Só que eu não usei só ele, né? Então, junto com hidratações e coisas que eu até mostrei pra vocês, hidratação de vinagre e outras coisas também que eu usei, que foi melhorando. Então, não foi só ele. Em relação à elasticidade pra cabelo elástico, a única coisa que eu usei foi esse daqui, tá? Eu não usei mais nada pra parte de cabelo elástico. E eu achei o quê? Que melhorou um pouco o meu cabelo. Mas como vocês puderam ver, pra quinta vez que eu usei, ele ainda tá elástico. Então, não existe nenhum produto, pelo menos eu desconheço algum produto, que recupere o cabelo elástico instantaneamente. Eu acho que ele dá uma melhora, mas instantaneamente não. É uma coisa que você vai ter que, aos poucos e com paciência, tratando do cabelo. Porque ele não volta do dia pra noite, né? Então, é tudo questão de paciência e de cuidado. Em relação a cabelos que sejam mais, né? Num nível de elástico, assim, maior, que sofreu mais danos ainda que o meu, eu acho que talvez esse produto aqui seja melhor. Porque daí você vai conseguir realmente ver a diferença, né? Se ele, né? Porque daí ele tá quase num corte químico, digamos. Então, eu acho que aí você consegue ver uma diferença maior utilizando ele. Mas no meu caso, que o meu cabelo fica elástico mais aparentemente, quando ele tá seco, você não percebe, eu senti pouca diferença. Ele deu uma melhorada, sim, mas eu não achei que foi uma coisa mais extraordinária. Mas esse daqui, eu achei que ele é um produto bom, porque ele também já serve pra reconstrução. Quando você quer fazer reconstrução, porque ele é a base de queratina. Então, o cabelo fica mais forte utilizando ele. Ele é um produto bom, tá? Só que eu acho, sim, que eu não achei nele tanta diferença no meu cabelo em relação a ele tá elástico, assim, sabe? Então, eu gostei. Então, eu gostei dele, mas não achei ele um produto excepcional pra recuperação de elasticidade. Porque eu achei que ele era quase um milagre, assim, sabe? Se você passa o seu cabelo, muda e não tem. Eu acho que, na verdade, não existe produto assim, né? Tudo é com o tempo e devagar você vai ficar isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, pra você ficar por dentro de todas as atualizações aqui, todos os vídeos que eu colocar. Se você gostou também, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo, pra me ajudar na divulgação, tá? E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.